Pessoal, nós com mais um vídeo no canal, pessoal, segue a gente aí, compartilha, deixa um joinha, pessoal, sempre a gente tá postando vídeo pra vocês. É, pessoal, as tretas não param na casa, pessoal. Larissa conversando com uma outra participante, pessoal, falando que não suporta a Suelen, que ela tá ficando irritada, que a Suelen quer mandar em tudo na casa, e as coisas não é bem assim, pessoal. Vocês concordam com a Larissa, pessoal? Comenta aí quem que vocês gostam no reality, quem que vocês não gostam, deixa a opinião de vocês, é muito importante. É, pessoal, a Larissa falou que a qualquer momento ela vai estourar e vai falar umas boas pra Suelen. O que vocês acham? Vocês acham que a Suelen vai ficar quieta ou a Larissa vai falar alguma coisa? É, a Larissa tá super irritada com a Suelen, falou que ninguém manda nela, pessoal, e a Suelen fica dando palpite pra ela. A Larissa falou que a próxima vez que ela vem falar comigo, ela vai escutar umas par. O que vocês acham, pessoal? Vocês acham que a Larissa vai pra cima da Suelen, vai falar isso daí, ou tá só de conversinha, pessoal? Compartilha, comenta aí, pessoal. Até o próximo vídeo.